Olá, meus amadinhos de gêmeos, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Gonçalves, terapeuta quântica. E eu tô aqui hoje pra uma leitura pra vocês de gêmeos. Vamos lá, gêmeos? Ver qual que é a sua energia para o mês de julho. Uma leitura pra gêmeos para o mês de julho. Pegando aqui o tarot do osso pra gente tirar uma cartinha, pra gente ver qual que vai ser a energia desse mês. Lembrando sempre que é uma leitura intuitiva, tá? Então, pega somente aquilo que servir pra você. E o que não servir você, solta pro universo. Deixa eu só acertar aqui. Bom, enquanto eu vou embaralhando aqui, falar do meu trabalho pra quem é novo aqui no meu canal, que eu sempre falo da apometria quântica, né? Que é um trabalho que eu realizo de limpeza energética espiritual. Através da mesa quântica. Então, se você sente, né? Que sua vida tá estagnada, seus caminhos estão fechados. Nada está fluindo, né? Dificuldade no relacionamento. Percebe que tem padrões aí que você vem repetindo, né? Padrões de escassez, né? Padrões de relacionamentos. Você percebe que, assim, tem alguma coisa aí que você precisa fazer pra poder sair desse padrão, né? Então, a mesa, ela vai ajudar porque ela vai abrir o seu campo, vai identificar quais são as energias que estão ali atuando pra liberar, né? Pra transmutar. Retirar o que precisa retirar, transmutar o que precisa ser transmutado. E trazer consciência pra você das mudanças também que você precisa fazer. Porque muitas dessas energias são nossas, né? Que nós produzimos ali no nosso campo. E a partir daí nós abrimos brechas pra quê? Pra que energias externas também adentram o nosso campo. Como obsessor, magia, encantamento, feitiços, implantes negativos, energia de inveja, de praga. Então, a mesa, ela vai ver o que que tá acontecendo ali, né? Quais são as energias que estão bloqueando pra ajudar você a liberar essas energias e cada vez mais trazer consciência, trazer leveza e trazer prosperidade pra sua vida, tá bom? Aqui na descrição tem um link, só me chama lá. É um valor super acessível, dá pra todo mundo fazer. E tem um desconto muito especial pra você que é do meu canal. Então, fala que você é inscrito aqui do meu canal, me chama lá que eu passo pra você, tá bom? Então, vamos lá, gêmeos. Vou pegar uma energia aqui para o mês de julho, para gêmeos. Energia de gêmeos para julho. A energia da paciência. Acho essa carta tão linda, ô gêmeos. É a paciência no sentido aqui. Aqui é uma energia que fala, ô gêmeos, calma, tá? Tenha paciência, por quê? Tem alguma coisa aqui na sua vida que tá sendo gestada, né? Você vê que é uma pessoa gestante aqui, né? Tá sendo gerada, tá sendo gestada. Tem algo que você vai materializar. Porém, ainda não está maduro. Ainda não amadureceu. Mas o que precisa? Precisa, precisa sim da sua energia, da sua constância, da sua determinação pra que as coisas aconteçam no seu devido tempo, tá? Tem algo aqui grandioso pra acontecer pra você que eu vejo que está amadurecendo. E no momento certo, no momento que realmente estiver maduro, for o momento certo, isso vai se materializar, isso vai acontecer. Seja um projeto, seja um trabalho, seja uma situação que você está passando, tem algo que vai se materializar. E é algo bom, tá? É algo muito bom. Aqui nós temos a energia do número 7, que também fala da espiritualidade, né? Então é algo que a espiritualidade está preparando você pra que você possa materializar, realizar e manifestar isso aqui na sua vida. Tem algo que vai nascer aqui. Pode ser sim a gravidez? Pode ser que alguém está grávida aí, né? Ou vai descobrir uma gravidez esse mês, né? Também. Vamos lá? Vou pegar aqui o tarô pra gente ir. Gêmeos. Energia de gêmeos pra Júlio. Qual que é o momento de gêmeos? O que tem, né? O que gêmeos precisa saber? Qual que é a energia dele? Oito de paus. Nove de paus. Rainha de gêmeos. Rainha de espadas. Rainha de espadas. Opa, calma aí. E três de paus. Eu vejo que você vem se dedicando a uma situação aqui, ô gêmeos, né? Tem uma situação, algo aqui que você vem colocando a sua energia, né? Pra que realmente aconteça. E esse é o mês onde vai ter um movimento muito rápido em relação a isso, tá? Tem uma energia se movimentando aqui a seu favor, tá? Eu vejo isso tomando uma forma muito grande pra que realmente aconteça. Porém, tem um alerta aqui que a espiritualidade tá falando pra você. Calma, gêmeos. Tem algo aqui realmente que tá se movimentando a seu favor pra que realmente aconteça, né? Pra que você consiga realizar aqui. Porém, eu sinto que existe uma certa ansiedade aqui, né? No sentido de que eu quero que isso aconteça. Mas, no fundo, no fundo aqui eu tenho alguns receios. E o que tá vindo pra mim aqui, ô gêmeos, um sentimento talvez de... Eu não digo de não merecimento, mas... É algo assim, é... Será que é isso mesmo? Talvez... Será que eu não tô me precipitando? Ou se... Eu tô querendo algo muito grandioso? Então, vem esses sentimentos pra você. Vem essa certa ansiedade. É, mas aqui o que a espiritualidade tá falando assim, olha... Tenha paciência. Tem algo aqui realmente vindo na sua direção e vai ser muito rápido. E talvez quando isso chegar, é... Você acha que é muito grande, é muito grandioso. Talvez seja muito maior do que aquilo que você esperava no sentido... Será que eu dou conta disso? Será que eu consigo fazer isso? Será que eu consigo lidar com essa situação? É... Então, o que eles estão pedindo aqui? Olha... Esse mês vai ser o mês onde você vai ter que ser um pouco mais estratégico. Ser um pouco mais racional. Não agir tanto pela impulsividade, pela emoção. Porque isso vai ter uma situação que tá pra chegar pra você. Talvez você olhe pra isso e ache que... Talvez você não dá conta disso, né? Por ser algo muito maior do que você esperava, tá? Ou uma responsabilidade que você tenha que assumir. Que você talvez ache que não... Será que eu dou conta disso? Será que eu sou grande, né? O suficiente pra poder dar conta disso? Será que eu sou adulto o suficiente pra dar conta disso? Aqui tá falando sim. Você é adulto, sim. Você vai dar conta, sim. Talvez vai ser um mês onde vai exigir um pouco mais de você... Uma certa frieza no sentido de não ser tão impulsivo. Pensar muito mais antes de agir, antes de dar o passo. Ser mais estratégico. E aqui você vai ter que saber falar mais. Saber se comunicar mais. Saber o momento certo de tomar a sua decisão. Colocar as cartas na mesa. Colocar ali o que você deseja. De uma maneira mais assertiva, sabe? Não agir por impulso. Saber o momento certo. Ser mais estratégico. Para que você possa agir com mais racionalidade. Eu vejo aqui uma transição. Algo... Você passando por um processo aqui. Esse 3 de pausa, ele vem falando de... Ou um sonho que você vai realizar. Uma viagem que você vai fazer. Ou uma transição, uma transição de carreira, uma transição de trabalho. Algo que você aqui sonha muito, gostaria muito de fazer. Aqui tem esse 4 de ouros aqui, falando de... De prosperidade, de coisas valorosas para você. Eu vejo você alcançando isso. Então é como se você estivesse aqui na beira de um mar. De um mar mesmo, assim, olhando para o horizonte. Olhando além, sabe? É algo muito além. Só que esse além, ele dá um certo medo. É um medo de, de repente, ir em uma direção daquilo que é desconhecido. É muito além para você daquilo que faz parte da sua realidade hoje. Então, não tenha medo no sentido de... Vá, confie. Confie em você. Não seja tão impulsivo e seja um pouco mais estratégico. Saiba aquilo que realmente importa para você. Mas o 4 de ouros vem falando. Cuidado também para que você não... Não fique apegado às situações que você já conhece, né? O que é confortável para você. Porque, às vezes, a gente quer algo novo, quer algo grandioso na nossa vida. Só que a gente está tão apegado ao que a gente já conhece. Que como eu vou sair desse lugar que eu já conheço para ir para um lugar onde é totalmente novo. Onde, talvez, eu vou ter que ser uma pessoa mais responsável. Ter mais responsabilidades. Isso me dá um certo medo. Então, eu posso, de repente, me pegar e falar, não, não é melhor eu ficar aqui com o que eu já conheço? Com o que já é conhecido para mim? Não é esse movimento para você esse mês, tá? Esse mês é onde vai exigir de você essa coragem de dar alguns passos aí e soltar algumas resistências, tá? Vai exigir de você aqui um pouco mais de organização, de estratégia. Ais de paus. A torre. Nove de ouros. Oito de espadas. E seis de paus. Tá? É a energia do novo aqui, né? O Ais, ele fala de um novo projeto, de um novo trabalho, de uma nova inspiração que você tem, que vai ter, tá? Aqui fala de coisas novas chegando até você. Mas eu sinto assim, para esse novo chegar, né? Você vai ter um insight aí e uma intuição de algo que vai estar aí na sua energia, de algo que está acontecendo, de que precisa finalizar, tá? Tem algo que realmente se finaliza esse mês para você, para que você possa ir para uma nova oportunidade, para um novo trabalho, para que você receba essa nova inspiração, essa nova ideia, tá? A torre aqui, ela vem falando de algo que vai se finalizar, algo que vai fechar, né? Que vai acabar, literalmente, no sentido de, meu, aqui não tem mais nada para mim. Aqui, desse local, desse lugar, dessa situação, não dá mais. Então, tem uma reestruturação sendo feita aqui na sua vida e você vai, eu sinto que são ideias que você vai ter, sabe? Insights e que vai te trazer muita prosperidade. Talvez surja alguns medos, algumas ansiedades, no sentido de, eu sinto que algumas pessoas vão estar com medo de se expor. Talvez seja um trabalho onde você tenha que se expor mais, se comunicar mais, na internet, né? Gravar vídeo e você vai ter que romper aqui um medo, tá? Está falando de um medo que você vai ter que romper para iniciar esse novo na sua vida, tá? E aqui está falando muito de autoimagem. Exatamente, ó, você vai ter que romper o medo para colocar um projeto em ação, né? Talvez algum produto que você queira lançar aí na internet e você vai ter que romper esse medo de um quê? De uma proteção da autoimagem, né? E o que é essa proteção? Ah, eu tenho vergonha de me expor, eu tenho vergonha de gravar vídeo. Então, eu acho que eu não vou conseguir, vai, tá? Aqui, esse mês, você vai romper esse medo aqui, vai enfrentar esse desafio. Com essa torre aqui, ó, não tem como. Você vai romper para que você inicie essa nova trajetória aqui na sua vida. E está muito conectado aqui esse rompimento com questões de autoimagem, de vergonha, de timidez, medo de se expor. Vai ter uma barreira aqui, sim, né? Vai ser difícil no começo, mas você, ó, é a constância, é um pouquinho todo dia que vai fazer com que você solte esses medos, essas inseguranças. Por quê? Aqui, gente, eu sei de paus. Sabe? Ah, ah, isso... Olha quantas pessoas te aplaudindo aqui. Olha essa exposição. Aqui tem um certo medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão achar de mim. Por quê? Porque é uma autoimagem sua. As pessoas não estão preocupadas com você, ô gêmeos. Elas estão preocupadas com o que você tem para oferecer para elas. O que você vai levar para elas? Às vezes, a gente mostrar a nossa vulnerabilidade, que nem eu estou aqui, né? Sempre mostrando a minha, né? Às vezes, a gente tem medo de se expor, tem medo de falar bobagem, o medo do julgamento das pessoas, né? Das críticas, que sempre tem muitas críticas, às vezes, né? Então, ok, mas se você não der a sua cara a tapa, você não vai se melhorar. Então, muitas vezes, sim, a gente tem que começar. A gente vai ouvir muitas críticas, muitos julgamentos. Mas eu acho que o pior de todos aqui é a crítica e o julgamento que a gente faz com a gente mesmo. Que a gente se faz. Então, esse é o pior. Porque quando você supera isso e o outro critica, não dói tanto. Mas quando o outro critica, te julga, só que esse julgamento, essa crítica está em você, ela chega que nem uma flecha bem pontuda, assim, atravessando você. E aquilo vai doer. Por quê? Porque você acha isso de você. Só que quando você começa a trabalhar, a liberar e a se expor, expor realmente a sua vulnerabilidade, a sua autenticidade. E aí, conforme você vai fazendo, você vai melhorando. Você vai se aperfeiçoando. Vai corrigindo os erros. Os erros de linguagem, erros de postura. Então, você vai corrigindo os seus erros. E quando você percebe, ó. Você está cada dia melhor. Você está cada dia mais solto, cada dia mais confiante. E aqui, a carta do sucesso é a carta das pessoas te ouvindo, querendo ouvir o que você tem para dizer. Disposta a olhar para você no sentido... Ah, deixa eu ver o que gêmeos está querendo passar aqui. Olha, aí é interessante. Gostei. Estou gostando. Então, vai ter pessoas que vão criticar? Vão. Sempre vai ter. O melhor que você faça. Sempre vão ter pessoas te criticando, te julgando. Mas sempre vão ter pessoas também que vão estar interessadas. O que gêmeos está falando? Isso muito me interessa. E eu vejo pessoas te admirando aqui, querendo te ouvir. Parando, né? Para te ouvir. E te aplaudindo também. Então, tem pessoas que vão gostar e tem pessoas que não vão gostar. Só que o que você precisa trabalhar aqui é a sua autoimagem, a sua autocrítica, o seu julgamento. Trabalhar o seu autovalor, o seu amor próprio, a sua autoestima. Que isso, ó. Quanto mais você tirar essa deturpação da sua autoimagem, melhor você fica. Mais confiante você fica. Mais você sabe... Mais é... Você sabe que tem que melhorar todos os dias, né? E nunca vai estar perfeito. Então, não é buscar a perfeição. É buscar um pouquinho, todo dia. Eu melhorei 1% hoje. Mais 1% amanhã. Mais 1% amanhã. E é isso que vai te levando, não à perfeição. Mas a cada dia está melhor do que o dia anterior. Então, eu vejo você rompendo uma barreira aqui. De medos, né? De inseguranças. E se colocando, né? Lembra as primeiras cartas que saíram aqui? Que tem algo... Um movimento muito grande aqui. Talvez você receba uma proposta onde você tenha que se expor. Né? Onde você tenha que aparecer. E isso vai ser um grande desafio pra você. Porque você está ali protegendo a sua autoimagem, né? Se protegendo, protegendo... É, nossa, não. Eu não vou me colocar. Não vou me expor. O que as pessoas vão achar que vão... De repente vão me julgar. Você fazendo ou não, ô Gêmeos. As pessoas vão te julgar da mesma forma. As pessoas vão te julgar. Vão te criticar. Independente do que você está fazendo. Tá? Então, faça por você. Faça pelo outro. Mas faça principalmente por você. Lembra que tem aqui, ó. Tem algo sendo gestado. Então, de repente, é um projeto que você tira do papel aí e toma coragem de colocar realmente em ação, né? Vai dar sua cara a tapa lá. Às vezes dá uma palestra. Às vezes dá um curso online, um curso presencial. Gravar vídeos. Né? Abrir um canal aí no YouTube. Começar a fazer leitura de tarô. Ou do que você, né? Manja aí, né? Tem muito... Então, aqui, ó. Coisas que fala de comunicação, né? Coisas de internet, comunicação. O que mais? Cinco de Copas. O que mais tem pra... Pra Gêmeos no mês de julho? O que mais tem pra Gêmeos no mês de julho? Rei de Paus. Eu vejo vocês se fortalecendo muito aqui, Gêmeos. Tem um fortalecimento muito grande acontecendo, né? Vocês saem de uma energia onde vocês estavam aqui pra baixo, né? A imperatriz... A imperatriz não, a sacerdotisa. Vocês saem de uma energia densa, uma energia que tava aqui, né? Sugando vocês. Tem uma cura aqui acontecendo esse mês, tá? E tem um fortalecimento, tá? Esse Rei de Paus aqui, ele vem trazendo uma energia pra mim de força. É como assim, você sai de um lugar sombrio, de uma energia que eu sinto aqui que são as suas próprias sombras, sabe? E tem um grande fortalecimento espiritual aqui, tá? Olha esse Rei de Paus aqui, né? Com esse leão aqui no fundo, né? Trazendo essa força, trazendo todo esse poder aqui pra você. Através dessa força espiritual. Então, você sai de uma energia onde a sua energia tava sendo toda drenada. Você sai de um lado obscuro aqui que você tava, das suas próprias sombras. E se fortalece espiritualmente. A Carta da Justiça vem trazendo também esse equilíbrio. É o equilíbrio realmente das suas sombras. Do lado obscuro que você traz da sua alma. Eu sinto que alguns geminianos passaram por algum processo, ou vão passar esse mês, né? De despertar espiritual, né? De fortalecimento espiritual. Então, aqui pode, vocês podem estar lidando aqui com alguma energia espiritual. Um trabalho espiritual, fazendo trabalhos espirituais aqui. Trabalhos de fortalecimento, né? De conexão espiritual. Nossa, eu vi a presença muito forte do seu Exu aqui, cara. Muitos recebendo aqui, ó. Recebendo não, né? Tendo a presença do guardião de vocês muito forte aqui. E o guardião de vocês tá fazendo justiça, tá? Tá trazendo justiça pra vida de vocês. Tá trazendo este equilíbrio. É assim, ó. Energia de Exu é assim. Você... Aquilo que você merece, você recebe. É a lei da ação e reação. Não tem dozinha, não tem... Como é que eu posso dizer assim? É a lei. É a lei. Quem... Aquele que merece ser adado e aquele que não merece ser atirado. E eu vejo... É como se você estivesse... É... Equilibrando a sua vida aqui. Através da força do seu guardião. Tá? Onde ele te ajudou... A sair desse buraco aqui, tá? E esse buraco aqui, o seu guardião tá dizendo o seguinte. Você entrou nele... Lembra que eu falei? É... 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 É dada aquilo a quem... A quem merece e é tirado aquele... De quem não merece, né? Esse buraco foi você mesmo que cavou. E você entrou. Você ficou nesse buraco aqui o tempo necessário pra sua cura. E o seu Exu, ele tava sempre do seu lado. O seu guardião estava sempre do seu lado. Mas ele não foi lá e te tirou desse buraco. Você saiu... Né? Desse buraco. Quando você realmente acordou e despertou. A sua força espiritual. Aí sim... Ele te ajudou... A curar isso aqui, né? A lidar com as suas sombras aqui. E a se levantar, né? Então, tem equilíbrio chegando na sua vida. Tem equilíbrio aqui acontecendo na sua vida. Tem justiça acontecendo. Então, tudo aquilo que foi tirado de você também, né? Que você permitiu. É como se você estivesse recebendo uma grande cura agora, né? De trazer esse equilíbrio na sua vida. Equilibrar novamente as suas forças. E isso vem através de um fortalecimento espiritual. Então, eu sinto que você foi lá nas suas profundezas da sua alma e tá voltando. E agora, esse mês, é o mês onde você se fortalece. É o mês onde você começa a ver resultado de todo esse processo que você já vem vindo. Né? De transformação, de lapidação. De... Alguns aí de trabalhos espirituais. Mas, até então, vocês não estavam vendo o resultado. Esse mês de julho, o seu guardião vem dizendo agora. Fala assim, agora sim. Agora você vai começar a colher realmente os seus resultados. Lembra da carta da paciência? Então. Agora, lembra tudo aquilo que foi... Aqui, ó. Lembra? Há quanto tempo você já não vem plantando, gêmeos? Há quanto tempo você já não vem se lapidando, vem se trabalhando? Só que você não viu os resultados imediatos. Resultados que você gostaria de ver. Tinha, sim, algumas melhoras, mas você não tava conseguindo ter o resultado. Pra alguns é o quê? O resultado no trabalho, né? Não tava tendo prosperidade ainda, o dinheiro não tava entrando. Os relacionamentos não estavam fluindo. Agora, a partir desse mês de julho, vocês entram numa força espiritual de equilíbrio muito grande. Aonde as coisas realmente começam a se manifestar agora. E vocês vão estar nessa energia aqui da sacerdotisa. Totalmente conectado com a espiritualidade. Eu vejo uma conexão muito forte, uma intuição muito aguçada. A mediunidade de vocês vão estar muito aguçada. Eu vejo algumas pessoas aflorando aqui, né? O chakra do terceiro olho, o chakra coronário, nessa conexão espiritual. Então, vocês vão entrar dentro de um fluxo de energia universal. Agora sim, vocês começam a entrar em sintonia. E a manifestar. A começar a ter resultados na vida de vocês. Resultados financeiros, profissionais. Começam a se manifestar de uma forma lenta e gradual, tá? Porque também não é assim, né? Ah, agora aparece tudo de uma... Não. Ó, tá vendo? Aqui, ó. São as sementes que você já plantou. Olha quanto tempo ela demorou pra desenvolver essas raízes aqui. Agora começam a aparecer as primeiras folhinhas fora da terra. Porque o trabalho tava sendo interno. Por muito tempo o trabalho tava sendo interno. Agora vocês começam a manifestar pra fora. Vocês começam a ver o resultado fora de vocês. É as oportunidades que chegam. É o trabalho que começa realmente a acontecer. É o dinheiro que começa a entrar. É a prosperidade que começa a florescer, né? A ter um relacionamento mais profundo, né? A chegar a uma pessoa que realmente... Atrair uma pessoa que realmente venha pra você, pra ficar. Né? Porque agora as coisas começam a se materializar de verdade. Vocês entram nesse fluxo. Tá vendo esse fluxo aqui, ó? É o fluxo. É o fluxo da prosperidade, do universo. Vocês entram em sintonia com toda a prosperidade. Que lindo, gêmeos. Qual a mensagem final pra gêmeos? A carta da força. Essa carta, ela traz aqui, né? Não só a energia da força, do fortalecimento aqui pra sua vida. Mas traz o equilíbrio, né? Aqui é o equilíbrio das suas emoções, né? Não só das emoções, mas dos seus instintos, né? É aquele nosso lado mais animal, né? Que são as nossas sombras. Então, aqui é onde eu sei... Ok, agora sim eu consigo ter esse equilíbrio, né? Eu consigo, eu sei das minhas sombras, né? Eu sei da minha luz, eu sei das minhas sombras. E eu começo a conviver com elas, sabendo do que eu trago, da minha força interior. Isso não é ruim, gente. Os nossos instintos, tudo aquilo que é mais instintivo em nós não é ruim. Mas a gente precisa estar em equilíbrio, né? Pra poder trazer esse equilíbrio pra nossa vida. Porque senão eu tô na polaridade, né? Ou eu tô aqui ou eu tô aqui, né? Então tem que estar assim, tem que estar em equilíbrio. Porque hora ou outra, essa força eu preciso trazer ela à tona. É uma raiva, né? É um sentimento ali que eu preciso expressar no sentido de... Opa, daqui você não passa. Colocar limites. Então eu preciso dessa potência. Então eu vejo gêmeos descobrindo a sua potência esse mês de julho. Tomando posse da sua potência. Não mais sendo... Sabe, aqui era uma... Gêmeos oscilava, né? Uma hora ele era o leão, né? O devorador ali, né? E destruía tudo. Totalmente destruidor. O autodestrutivo. E outra hora ele era o gatinho, né? Todo ali. Que aí... Sabe? Querendo ser bonzinho. Querendo ser aquela pessoa que ele não é. Então eu entrava nessa... Polaridade, né? Não, traga o seu equilíbrio. Você tem um lado bom, sim. Mas também tem um lado que... Que é animal. E ele precisa existir. Coexistir junto com essa força mais sutil. Né? Você precisa ter esse equilíbrio em você. Porque tem horas que eu vou ter que agir com essa força desse... Desse leão mesmo. Tem horas que eu vou ter que ser mais gatinho mesmo. Então, assim, vamos trazer essas forças em equilíbrio, né? Pra que você possa manifestar na sua vida. E é isso, gêmeos. Tem muita coisa boa acontecendo esse mês pra você. Mas eu sinto que julho vai ser o início de tudo isso, tá? É o início. É um... É algo que você vai começar esse mês e agora não para mais. Porque agora... Você já tem essa consciência. Tá? Você já tem essa consciência. Então, agora é progresso. É continuidade. É... Não voltar mais pra trás. Agora é ir pra frente. É só vai, gente. Só vai. Só vai. E é isso, meus amadinhos. Espero que vocês tenham gostado. Tenha feito sentido pra vocês. E tenham trazido essa energia de força, né? De vamos que agora não tem mais como voltar pra trás. Nem é pra voltar. É pra frente. E é isso, meus amadinhos. Beijos. Se vocês chegaram até aqui, não esqueça de dar o seu like, tá bom?